Você veio me ver? Bem-vindo ao vídeo de perguntas e teorias de One Piece. Você manda as perguntas, eu respondo. Aqui eu sei tudo. Eu sei tudo. Vou até botar no título do vídeo. Revelado, explicado e leito condensado. Eu sei mais do que oda. Ó. Ó a galera como tá aqui no chat. Até ó que coisa linda. Toda vez eu confundo. Aí eu fico dançando. Aí a galera tá feliz, gente. Eu nem peço pra galera fazer isso. São os amores, né? É natural como a luz do dia. Bora lá que eu selecionei umas perguntas. Venha participar da gravação dos cortes. Que eu agora tô gravando previsões e perguntas. No meio do... Do One Piece Day. Tem análise do capítulo, de previsão. Beleza? Chega domingo, meio de meia. Talvez o próximo mude de horário. Se liga no meu Twitter que eu vou avisar das possíveis mudanças. Tá bom? E ajuda nós aí também. Tem links na descrição do vídeo. Se você estiver vendo pelo YouTube. Como apoia-se, seja membro. Você pode nos ajudar. Bora pra primeira pergunta. Tá? De quem é a perguntinha? De quem é a perguntinha? Olha aí! Elton José! Quem é, gente? Quem é Elton José? Grande capita. Aqui é o Elton José Vinsmore. Que é ele mesmo. O dono daquela voz tão alegre. O Elton que sempre está no modo Guia 50. É ele! Olha aí, ó. KKK, ele começa rindo, ó. A minha pergunta é sobre se a fruta do Uruf já não estava influenciando alguns da tripulação desde o início de forma indireta. A gente falou isso no review do 1045. Quando a gente cita, por exemplo, o Uruf dentro daquela serpente lá de Skyper. A Nora. Vocês lembram que ele vai parar no olho dela? E rola uma coisa meio desenho animado ali. Mas agora o Oda quebrou. Ele está usando dessa linguagem pra ser um poder. Né? Vamos continuar aqui, ó. Aí explicaria como o Sanji cria chamas. Zoro conjura a Shura. E o Klabato também se manifestou no Gong e Mary. Será que a Uruf com a sua fruta teve algo a ver com isso? A camulesta, Elton. Mas aí vai terá o mérito de todo mundo, né? O Sanji? Se bem que não é mérito no Sanji, né? Ali é a meritocracia, né? É o papai dele que deu. Ah, Gemma 66. Foi um experimento, né? Chamas azuis. Mas acho que essas coisas tudo é a jornada de cada um. Não é o fruto do Uruf influenciando, não. Lembrando que isso só ocorreu depois do Gear 2 do Uruf. Como se libertasse a mente daqueles que se permitem. Ou isso é querer teorizar demais e viajar na imaginação. Ups. Uruf também me influenciou. KKK. Muito bom. É, eu acho que assim. Quando a gente pega cenas de humor. A galera com o olhão e tal. A Kame e o Papaga são os maiores exemplos. Porque eles dois... Gente, é quando o Uruf começa a usar a Hacker do Rei pela primeira vez. É que a gente vê personagens com os olhos saindo da cara. A dentadura saindo da boca. É ali. No Duval. Prestes a eles chegarem em Sabaody pela primeira vez. Então eu acho que mais nessa parte de humor. A Nora que eu citei. Essa repente. Mas em liberar o poder da galera. Eu acho que não. Aí eu acho que não. Valeu pela sua pergunta. Elton. Vamos para a próxima. E ela é de... H2ODIO. Muito bom esse nome, gente. Fenomenal. Salve, salve, Capita. Olha a simpatia do H2ODIO. Parece que ele vai chegar aqui. Vai se lascar todo mundo. Vou mandar minha pergunta. Você acha possível conseguirem curar os efeitos colaterais das esmaios defeituosas? Eu não vou ler nem o resto. Eu não vou nem ler o resto. Mentira, eu vou. Mas meu amigo, veja só. Tá Chopper, Marco e LOL. Se tem uma galera que pode curar o efeito das esmaios defeituosas do povo rindo. É esses três. Três médicos. O Chopper replicou o antídoto da praga do Queen, do Demônio de Gelo. Mesma coisa, ele fez a cura pra praga da múmia. Se ele brincar, o Chopper ali criou o antídoto. Na prisão de Udon. Aí tem o Marco, que o próprio fruto já cura. E ele tem noções de medicina. O LOL é um médico. Com a OP-OP. Aí você junta a sala de operação com as chamas azuis, com o conhecimento dos três. Meu amigo, só não cura o povo se não quiserem. Vê. Pois agora em Onigashima temos os melhores médicos do mundo de One Piece. Entre eles, o usuário da OP-OP no Mi. Acha possível? Eu viajei muito. Viajou nada, meu querido. Mas é isso. Foi uma pergunta muito pelo contrário de viajar. Foi pé no chão de mar, pô. Ó, o Firepixel citou bem, ó. O Miyagi, que é o médico da equipe MUNK. Que é o principal médico de Zou. Tá ligado? Meu amigo, tem uma galera aí muito boa, pô. Ó, bora ir pra próxima perguntita. Pergunta número três. Essa vai me tapar. Quem foi o infeliz que mandou? Brincadeira. João, fala Capes. Belezura. Belezura pura. No capítulo 906, Doflamingo comenta em Impel Down sobre o tesouro secreto escondido em Margeóis. E disse que o poder tira a vida útil... Não, como é? E disse que o poder tem vida útil muito curta. Em seguida vemos o chapéu de palha gigante, que supomos ser de Joy Boy. No último capítulo, 1045, após ver o Rufy se transformando de novo, Kaido afirma Ei, cê tá morrendo. E o Momonosuke diz que a voz do Rufy tá desaparecendo. Quando o Rufy se transforma pela segunda vez, ele faz a pose do Gear Second e altera o ritmo dos batimentos cardíacos. Isso me faz pensar que o uso intenso do despertar dele poderia reduzir seu tempo de vida, já que está forçando o coração. E isso de alguma forma pode estar relacionado ao Joy Boy, já que pensamos que ele pode ter sido o antigo usuário da fruta. E o tal tesouro de Margeóis. Se for o caso, será que o motivo do Joy Boy ter quebrado a promessa, que fez com os homens peixe, foi porque ele usou o fruto no limite e perdeu quase todo o seu tempo de vida? Assim, ele não teria tempo o suficiente pra cumprir a promessa, semelhante ao que houve com Roger. Desculpe pela minha pergunta longa e pela viagem toda. Grande abraço a toda a equipe e tripulação do Oblu. Vai! Deixa eu sair daqui da pergunta. Eu não sei, o que está em Margeóis? Eu acho que ainda é um fruto. E que pode ser um fruto justamente que se contrapõe a Nica, velho. Tá ligado? Que pode até estar com o In. A gente falou no review sobre os olhos vermelhos do In. A gente associou essa coloração dos olhos à forma Sulong. E ao que parece ser o que está acontecendo com o Ruf, né? Que ele está no Sulong do Zuan dele. Tá ligado? Outra coisa que essa pergunta me bateu assim foi... Tá aí a explicação, né? O Gear 50 e o Ruf gigante. Pode até aumentar mais ainda de tamanho. Vai ser como ele vai dar só um murro pra quebrar a Red Line inteira, velho. Ali no ponto de Marijoa, pra destruir a ilha dos Homens Peixes, como o Madame Chiarly previu. E aí os Homens Peixes vão finalmente poder acender a superfície, né? Mas eu queria até jogar pra vocês o que vocês acham que tem lá em Margeóis, que o Dol Flamingo falou. Deu uma arma, é absurdo o que tem lá, pá. Será que o Wynn diz que a Hito-Hito do Homem Modelo Nika tá lá? Sendo que não tá. Ele tá mentindo pra mostrar que eles têm um fruto poderoso. Uma fruta que o Wynn vai comer. Eu acho que é uma parada dessa. E deve ser algo que vai se contrapor à liberdade de Nika. Uma fruta de aprisionamento, né? O que seria? A Reina da Marinha, ela tem uma fruta de aprisionamento. Literal. Ela prende as pessoas. Então seria uma fruta da opressão, né? Não sei. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Essa vai ser a quatro. Ah não, gente. Ele de novo. Não aguento mais esse cara aqui no canal, véi. Não aguento. Mentira! É o Tiaguinho! Se você fosse o Oda, quais limitações você aplicaria ao Gear 5? A pergunta foi tão pequenininha que eu vou até deixar aqui. Pô, Tiago. Tiago. É difícil pensar. Mas deixa eu dizer algumas coisas, véi. Primeiro. Eu acho que a gente já tá notando as limitações. A gente já tá notando. O Rufo, ele tá descuidado. Ele tá mais preocupado... Claro, ele tá batalhando. Mas o primeiro ponto dele é brincar, festejar. Tá ligado? Porque o fruto leva. É quase uma droga, né? Dopamina, endorfina, tudinho soltou ali. Ele tá loucão de alegria. E ele vacila e leva porrada por conta disso. E tá sentindo dor. Ou seja, ele tá levando dano. Talvez por essa história dele ter a coloração branca e ser uma Zoan, e o Kaido falar que aquela forma é o despertar de Zoan, pode ser que, sei lá, toda Zoan, quando desperte, entre no modo Sulung. O Rufo entrou. Mas talvez uma outra condição seja a lua cheia. Aí eu acho que não. Acho que deve ser algo mais natural dos Minx mesmo. É como se um despertar de Zoan, caso a gente... Essa especulação esteja certa, é mais pra... É... Seria mais natural pra um usuário de Akuma no Mi, né? Mas é... Sair do modo Gear 50 pode, sabe, ter um efeito colateral dos mais absurdos. O Rufo, no Gear 2nd, ele ficava prostrado. Mas ainda... Né? Falando com a galera. No Gear 3rd, ele ficava chibi. Ficava pequenininho. No Force, até hoje ele vira camisinha usada. No 5th, eu acho que ele ia ficar uma coisa tipo... Um coma, né? Que nem um Zoro tá agora. Então... É... Agora eu quero ver as limitações. Eu acho que o capítulo 1046 é interessante do Kaido atacar o Rufo pra Wada. Abrir espaço da gente entender... É... Como é que você pode... Lutar contra o Rufo no modo Gear 50. E é isso. Deixa eu pegar outra aqui. Essa aqui vai me tapar um pouco. Só um pouquinho. Valeu, Firepixels! É possível que essa liberdade do Rufo quebre a quarta parede? Eu queria, cara. Eu queria. Mas pelo fator de piada. Se quebrar a quarta parede, eu já vou começar a acreditar mais naquela teoria que estão dizendo que o Roger Hill em Laugh Tale. Ha! 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 Quando ele viu um mangá na frente dele. Imagina, ele viu um One Piece ali. Mas aí é o Wada, né? Dizendo como é um mangá, é bom. Faltou a humildade, né? Se bem, né? Que o Wada, ele até tenta ser humilde. Mas o fandom não deixa. Porque o mangá é bom mesmo, tem que elogiar, né? Não é não. A farrapinha ficou, como assim, velho? Imagina, tem um mangá lá. Um mangá vivo com todas as histórias do mundo. Melhor mudar de ideia, né? Vamos lá, próxima pergunta. Random. Osura. Mandou aqui, ó. Há algum tempo atrás foi trabalhada aqui no canal a ideia de que o Wynn teria sido motivo de chacotar. A partir desta ideia, eu comentei sobre a possibilidade da até então Gomu Gomu no Mi estar sendo transportada para a Câmara Fria, onde está o Chapéu de Palha Gigante, porque ambos lembrariam de Joy Boy, aquele que riu, teria rido de In. Desta forma, uma vez que o poder da Hito, o Hito no Mi modelo Unica é um fruto com os poderes baseados na diversão, acha possível que o Wynn seja uma pessoa com feições tão ridículas a tal ponto que Joy Boy, o possível antigo usuário do fruto, sempre utilizava para divertir ele e aqueles ao seu redor, o que fez In desenvolver um ódio terrível por ele. Pô, mas aí o Joy Boy vilãozão, hein? Deixa eu apagar esse tosco aqui, ó. Vai pra galera rir dele. Eu acho que não, velho. Eu acho que o Wynn, ele, sabe, é tipo o Loki do MCU, que é um caba bonito, mas foi ridicularizado pelo incrível Hulk no Vingadores 1. Eu acho que o Joy Boy, que nem o Ruffy, tá fazendo com o Kaido, ele tá ridicularizando o símbolo de opressão. O Joy Boy fez isso com o Wynn, mas ele perdeu, né, como a gente sabe. E aí, o Wynn, ele quer apagar a história, ele quer mudar a história, ele quer esconder os artefatos que lembram o Joy Boy, porque ele não quer que isso se repita, ele não quer que ninguém saiba. Porque imagina, velho, seria um objetivo muito mini, né, mas que faria muito sentido. O Wynn tá construindo o mundo pra ele apagar totalmente qualquer vestígio daquilo que lembre que ele foi motivo de piada. É bobo, é bobo, mas bobo por bobo, o Guia Fifty é bobão. Tá ligado? Gente, esse foi o vídeo de perguntas e teorias que vocês me mandam. Então, se alguém quer mandar algum beats com alguma ideia, essa é a hora. Vou falar o final do vídeo lentamente para dar mais tempo pra vocês, tá bom? Caso ninguém mande, você que tá aí pelo YouTube, deixa teu comentário. apoia, apoia, aí nos links da descrição. Apoia, comenta e até a próxima. Ninguém mandou? Até a próxima!